Nós falamos um pouquinho sobre viagens com a Mendes Tour e a Inês Berlino, juntamente com a sua equipe, preparou algumas opções para que as pessoas possam curtir bem o Réveillon 2011-2012. É Nascimento Turismo, que é uma das grandes parceiras da Mendes Tour. Faz algumas sugestões como Buenos Aires, não é? América do Sul, Buenos Aires na Argentina, com quatro noites no América Plaza, com café da manhã, City Tour com almoço, translado e seguro, partida no dia 30 de dezembro. Outra opção é ir para Orlando e curtir também a virada do ano na América do Norte. São sete noites do Rosen Point, com café da manhã, translados e seguro também, com saída no dia 28 de dezembro. Europa, conhecer Paris é mais uma grande opção, com aéreo, seis noites no Ibsalés e a Monte Parnasse, com café, City Tour, panorâmico, guia de turistas, inclusive falando português. E uma última opção, Natal em Roma e Réveillon em Paris, que é algo melhor do que isso. A Mendes Tour cada vez mais oferecendo grandes opções, não é? Se parcerizando com as grandes operadoras de turismo do mundo. Estão aí os endereços da Mendes Tour do Prama Shopping e também da Mendes Tour do Miramar Shopping, para que você possa obter mais informações. E o nosso programa vai ficando por aqui. Para você que quer entrar em contato com a nossa produção, www.pedroalcantra.com.br. Muito obrigado pela audiência e até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho